E aí galerinha, sejam todos os vídeos a mais um vídeo e hoje se inicia uma nova série aqui no nosso canal de Minecraft galera Uma série que se chama zerar ou morrer, que é a série onde eu vou tentar zerar o Minecraft Ou morrer tentando né galera, digamos assim, eu não sou bem pro player, mas vou tentar zerar o Minecraft galera a todo custo E se eu morrer, caso eu morra aqui no jogo, eu vou fazer tudo de novo galera, começa a série tudo de novo É uma série assim meio que infinita mano, se eu conseguir zerar, bem, são poucos vídeos Se eu não conseguir, cada dia é uma nova jornada mano, mas eu vou tentar zerar esse jogo a todo custo galera Então beleza, coletar madeira aqui, já iniciamos aqui em um local que tem muita madeira Então vamos coletar bastante madeira pra gente fazer as nossas primeiras ferramentas galera Eu já tenho 6 madeiras, coletar mais um pouco, fazer uma craft table Beleza, vamos iniciar aqui a nossa jogada, fazer uma bancada boa E com essa bancada eu vou colocá-la aqui, vejamos o que dá pra gente criar Eu vou fazer mais uns taubos de cavalo, mais uns gravetos aqui Fazer a nossa primeira espada pra se defender dos mobs Agora eu preciso fazer também galera, uma picareta e preciso também de um machado Vou pesar de um machado também galera Então cadê o machado? Vou fazer um machado Beleza, por hora é só galera, nossas primeiras ferramentas aqui feitas de madeira galera O essencial eu já tenho galera Agora vamos ver o que a gente... Nossa mano, isso aqui parece que é pedra hein mano Eu acho que é pedra, vou pegar uma picareta aqui mano Eu vou começar a craftar essa pedra aqui Parece que é pedregulho mano É, vai ser bem útil pra gente Isso aqui então Eu vou craftar bastante dessa pedra aqui Boa, boa, boa Até aqui tudo bem Isso Colocar a nossa craft table aqui agora E vamos ver o que dá pra gente criar agora galera Eu vou mudar as ferramentas Eu vou fazer agora Vou fazer a primeira fornalha mano É a primeira coisa que eu vou fazer Agora eu vou fazer também Vejamos o que é que eu vou fazer galera Eu vou coletar mais, mais um pouco dessa pedra aqui galera Pra gente fazer mais ferramentas Eu preciso fazer um machado e uma picareta de pedra agora também É, vejamos, vamos lá Mais pedra, mais pedra, mais pedra, mais pedra Vou coletar o bastante aqui Pra gente poder trabalhar com algumas ferramentas melhoradas né galera Comecei bem, já fiz a fornalha Beleza, eu vou só revisar aqui Não tenho nada Beleza, eu acho que a gente só conseguiu fazer Uma fornalha daquela vez Então vamos fazer mais algumas ferramentas Vamos ver o que dá pra gente fazer Eu vou fazer uma espada Vai ser bem útil Eu vou fazer um machado de pedra E eu tenho que fazer uma picareta de pedra De pedra galera, beleza Até aqui tudo bem galera Fizemos as nossas primeiras ferramentas Agora é só olhar aqui mano Vou trocar essa picareta aqui Por essa de madeira Vou colocar um machado de pedra E vou coletar aqui, beleza Eu acho que eu coletei, coletei minha craft table Beleza Vamos explorar mais esse mundo aqui no Minecraft galera Tem uma planície ali Um bioma ali Meio que de deserto Vamos até lá pra ver mano Nossa Tem um lugar fundo aqui hein galera Será que Será que é uma caverna galera Parece que é hein Parece que é uma caverna mano Parece que a gente deu sorte Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção aqui Que foi esse carvão galera Tem um carvão aqui E eu vou já craftar mano Porque carvão assim exposto Não é fácil de se achar não hein E também não é de se recusar Então beleza Comecei aqui Já coletei meu carvão Coletei um carvão Beleza Tem mais carvão pra cá Então vamos coletar tudo galera Nossa mano Tem um bocado de carvão aqui hein Beleza Vamos coletar tudo aqui Vou entrar aqui pra coletar Isso Já coletamos bastante carvão galera Agora vamos ver mano Eu vi uma coisa aqui Que me chamou a atenção mano Ah mano Aqui não vou descer não mano Porque eu acho que não tem nada interessante aqui pra gente Mas Vamos buscar um lugar melhor Pra gente craftar aqui Algumas coisas galera E vejamos mano Hum Por onde eu vou galera Eu acho que eu vou pra cá mano Beleza Eu vou continuar nossa jornada aqui Será que dá pra descer por aqui galera Eu vou tentar descer nessa caverna mano Pra gente coletar alguns recursos aqui Tem mais carvão Nunca é demais Minério nunca é demais galera Craftei aqui o carvão Será que é sem saída mano É sem saída galera Essa caverna aqui É sem saída Foi uma perda de tempo mano Que pena mano Mas beleza É assim mesmo Não tenho o que fazer Vamos pra cá Agora eu tenho que pular pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá galera Beleza Saímos aqui Olha um tartaruga mano Nossa Tem umas vaquinhas aqui O que será que a gente vai fazer agora galera Será que eu mato essa vaca mano Hum Vou matar mano Vou matar mano Meu extinto assassino Me diz que é hora de matar essa vaquinha mano Que pena vaquinha Que pena mano Que pena mano Ah mano Não caiu na água não mano Ah mano Ela caiu na água galera É uma pena mano E essa tartaruga Será que ela faz alguma coisa Se a gente atacar ela mano Hum Vamos atacar essa tartaruga Vamos tentar derrotar essa tartaruga O que será que a gente pegou mano A gente pegou Vejamos Ervas marinhas galera Acho que não vai ser muito útil pra gente agora Mas beleza Vamos continuar nossa jornada Mano Ali Eu digo que tem caverna naquele bioma ali galera Eu vou passar pra aquele lado mano Nem que seja nadando Porque ali Parece que tem muita coisa Mano Esse bioma aqui que eu fui spawnado Tem muito carvão galera Então vamos lá Beleza Eu cheguei aqui Agora vamos explorar mano Vamos ver se tem alguma caverna por aqui Hum Aqui embaixo Será que tem mano Não Acho que não tem cavernas aqui É mais Um bioma meio pacato Bioma de pedra Beleza Vamos explorar mais O jogo galera Nossa mano Ferro Não galera Não acredito mano Achei ferro aqui mano No meio do nada galera Nossa mano Esse bioma Vou dizer pra vocês hein É top Será que tem só um ferro mano Hum Vejamos Tem mais galera Tem mais ferro mano Beleza Eu vou colocar aqui ao redor Vasculhar aqui ao redor Vamos pegar esse ferro aqui também Beleza A gente já tem o que de ferro mano Tem um ferro só mano Eu craftei dois hein Eu acho que Eu ainda não consegui pegar Eu acho que agora foi hein Dois ferros galera Eu vou colocar na minha fornalha Pra gente ver O que a gente consegue fazer Mas antes Hum Antes eu vou dar uma explorada aqui mano Não Eu vou colocar Joga minha fornalha aqui Cadê mano Eu vou colocar minha fornalha Bem aqui assim Agora Vamos colocar o nosso ferro aqui mano E o que é que eu vou colocar de madeira Eu vou colocar isso aqui mano Vamos fazer aqui É Umas barras de ferro Porque eu preciso de muito ferro também galera Pra gente fazer uma armadura galera Hum Vejamos mano Tem uma caverna aqui mano Parece Hum Vamos explorar um pouco Quem sabe a gente não acha Mais ferro aqui nesse bioma mano Será que a gente consegue mano Eu acho que não Vamos voltar na fornalha Vamos ver aqui Se já fez aqui Fez as duas barras de ferro Beleza galera Combustível aqui Vou colocar de volta Agora vamos colocar Cadê Na minha picareta Vou destruir aqui Essa fornalha Rapidão Pegamos a fornalha Temos duas barras de ferro Cadê minha craft table mano Craft table Vou colocar no lugar desse ferro aqui Ferro não né mano Das taubas Beleza Vamos ver o que a gente pode fazer agora mano Dá pra fazer uma espada hein galera De ferro Que vai ser bem útil Eu vou fazer mano É só que dá pra gente fazer Então vamos fazer Uma espada de ferro galera Beleza Estamos bem mais equipados Agora eu vou destruir Essa craft table aqui Boa Agora vamos continuar Nossa jornada galera Hum Acho que não tem nada pra cá Vamos pra esse lado aqui mano Nossa mano Acho que não tem nada Eu vou subir aqui Beleza Vamos subir Nossa mano Tem vários biomas de pedra aqui galera Parece que aqui é bom de minério hein Hum Eu vou voltar pra aquela caverna mano Vamos tentar entrar naquela caverna Que eu acho que deve ter alguns recursos por lá mano Tem um buraco aqui mano Será que é uma caverna galera O início de uma caverna Beleza Não é não mano Vamos continuar Eu vou pra cá Eu vou pra cá Hum Tem uma coisa aqui mano Será que é uma caverna mano É uma caverna galera Eu vou tentar adentrar nessa caverna aqui galera Ah mano Aqui não é Não é boa essa caverna galera Parece que não mano Beleza Cadê minha picareta mano Minha picareta de pedra Eu vou tentar sair daqui Pra gente conseguir subir ali mano E Cês sabem né mano Eu vou Tentar caçar mais alguns recursos Colocar esse pedregulho aqui no lugar do graveto Agora eu vou tentar Subir aqui com o pedregulho Nossa Errei mano Beleza galera Aqui Estamos nós De volta Ao nosso mundo galera Eu vou explorar Explorar um pouco essa ilha O que será isso mano Ah um lobo galera Depois eu vou tentar Achar um osso Talvez matar um esqueleto Pra gente conseguir Domesticar um lobo né galera Vai ser bem útil aqui Se a gente tivesse um lobo aqui Só pra guiar a gente Nas nossas aventuras galera Bem Eu vou ver o que precisa Pra gente fazer um barco O que eu preciso fazer um barco Pra gente sair Dessas ilhas Essa ilha aqui É tudo alagado galera Hum Como é que Como é que se escreve barco galera Ah mano Colocar aqui em todos Colocar barco Aqui apareceu galera A gente pra fazer um barco Hum Vejamos Hum Barco de carvalho Beleza Mas É Não é aqui galera Eu acho que deve ser aqui Eu vou buscar aqui galera Como se faz um barco Eu já me esqueci galera Sério Faz tempo que eu joguei minecraft Opa Barco Passei do barco aqui Hum Não tem como fazer um barco simples mano Carrinho com funil Hum Barco de carvalho com baú Beleza galera Eu vou fazer um barco desse Com baú Eu preciso de Como é que se faz um barco mano Barco de carvalho Sozinho hein galera É o que eu preciso fazer mano Eu preciso fazer um barco de carvalho galera Nossa mano Eu tô sendo atacado galera Já escureceu galera Eu tô sendo atacado galera Por um zumbi galera Tem que derrotar zumbi Beleza Não é o melhor local Pra mim ficar aqui mano Mas beleza Eu já tô aqui Eu vou procurar Eu tenho que saber como é que faz um barco Galera Porque eu preciso sair dessa ilha Hum Não tô achando aqui o barco Galera Ou eu tô cego Ou não tá vendo o barco aqui pra mim Não sei mano Nossa mano Tem muito mob aqui galera Nossa mano O esqueleto galera O esqueleto galera O esqueleto galera Eu vou tentar derrotar o esqueleto galera Eu vou tentar derrotar o esqueleto Ah mano Morri Não mano Não acredito galera Eu acabei morrendo mano Ah Não consegui zerar Minecraft Acabei morrendo Nossa mano Então é isso galera Eu vou tentar zerar o Minecraft Em outro vídeo Em outra oportunidade Vamos continuar Essa série Até eu conseguir zerar Até a próxima É nóis E fui